Meus amigos, essa semana eu vou estar postando um vídeo onde eu vou estar batendo um papo com o Ângelo Osmiro Barreto. O Ângelo é outro pesquisador que dispensa apresentações. A começar que ele é o possuidor da maior biblioteca do mundo com o tema cangaço. São mais de mil obras que o Ângelo tem relacionado ao tema cangaço. E é com ele que nós vamos conversar sobre como era viajar pelo sertão nos anos 90 e início dos anos 2000. As dificuldades que nós encontrávamos, os perigos que nós passamos, as amizades que nós tivemos e muita coisa mais. Fazer um paralelo hoje é muito fácil. Nós temos a internet, nós temos o GPS, com um simples zap você entra em contato com qualquer pessoa aí pelo sertão. Você faz amizade, você chega, você já é bem recebido. Enfim, é totalmente diferente. Na época que a gente corria o sertão, junto com o Paulo Gastão e com tantos outros colegas, a gente saía literalmente no escuro. Ninguém sabia quem era que a gente ia encontrar, ninguém tinha mapa para chegar em uma determinada localidade. Era um suforço que vocês não fazem ideia. Fora a desconfiança da maioria das pessoas quando a gente chegava. Não nos conhecia, não sabia de onde a gente vinha, muita gente tinha receio ainda, tinha medo, enfim, era uma coisa muito complicada. Não imagine uma geração antes da nossa, como por exemplo na época de Frederico Pernambucano de Melo, na época do professor Amauri e todos os outros. Mas vocês vão poder sentir um pouco de como era difícil se pesquisar naquela época. E graças ao que nós fizemos, digamos assim, e ao que tantos outros fizeram, hoje nós temos muitas coisas escritas nos livros, temos muitos vídeos gravados não só por mim, mas por outras pessoas. E isso hoje tudo faz parte da história. Então vocês vão conhecer, gente, como foi para a gente ter viajado nos anos 90 e no início dos anos 2000. Muito embora a gente já tenha começado a pesquisar antes disso. Estou falando da época que a gente começou a viajar. Vocês vão vir com toda certeza de algumas situações. Vão ver muitos perigos que nós passamos. Situações totalmente difíceis até de eu explicar em palavras. Mas eu acredito que vocês vão gostar. E mais uma vez agradeço aí a todos aqueles que comentaram nos vídeos do João de Souza Lima, que é outro ícone aí da nossa pesquisa. E vai vir mais novidade, vai vir outras pessoas que a gente vai bater papo. E para começar agora, dando sequência ao colega Ângelo Azul, um abração aí para todo mundo e tamo junto.